Vamos lá agora na casa do Daniel, ver se já colocaram o motor de arranque na cara a mão do Juvenal, ver se ele faz alguma coisa nesse Opala aqui também, botar a placa amarela pro lugar, tinha esquecido, tava sentindo falta dela aqui, vambora, desligar o flash, pra não parecer louco andando na rua, né, com o negócio, oh meu Deus, aí. A CIDADE NO BRASIL Bora, vai! Quero sair de carro novo neste fim de semana? Então é isso aí, vamos lá, o que nós resolvemos nesses carros velhos, Pra andar hoje, que é sexta-feira, né? Obrigado, hoje merece! Cheguei no Danilo, já no Jevão Já no Jevão Candidária Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí, Danilo. Eu vou levantar muito mais. Ah, não faz isso, não. A caravan do Paulinho, né, que já fez aniversário. Quanto tempo? Um ano e meio que tá aqui, Danilo? Um ano e quatro. Nossa. Aí, caralho. Olha o Paulinho. Agora não precisa mais dar tranco. Nós agradecemos. Olha o Juvenal. É. É, eu agradeço a você. Olha que beado. Peguei pra estocar o meu banco e o meu cachorro come. Bota um pedacinho pra pôr no capô ali. É isso aí, galerinha. Morrendo de dor. O carro está andando. O carro está andando. É isso aí.